Bem pessoal, o tema da vez, quando a gente fala em saúde pública, é dengue, não é à toa. 600 mil casos no Brasil, só em 2024, né? A vacina chegou, mas pra pouquíssimas pessoas, né? E é uma doença que tem sim forma grave. É raro de ter forma grave, né? A grande maioria das pessoas vão ter dengue, vão ter dengue leve no sentido de não ter nenhuma gravidade. Claro, passa mal, perde o dia dos trabalhos, mas dificilmente vai ter uma complicação mais grave. Mas acontece. Quando você pensa em doença, né? É como a dengue, que ela não é tão grave na maioria das vezes. Quando tem muita gente pegando, a gente vai ver muita gente tendo forma grave. Por quê? Porque proporcionalmente, né? Quando a gente fala, né? Muita gente pegando, mesmo que a doença tenha relativamente poucas pessoas tendo casos graves, proporcionalmente a gente vai ver um número absoluto de pessoas, né? Número alto de pessoas tendo dengue hemorragia. Vocês vão ouvir falar, tá saindo jornal, criança, jovem morreu com dengue hemorragia, tudo por causa disso, né? Vamos lá, né? Que esse termo, né? Que não, termo técnico de dengue hemorragia. São as formas graves da dengue. A gente sabe que tem tipos diferentes de dengue, né? E cada uma delas tem um potencial, às vezes, diferente de gravidade. Mas o que a gente chama de gravidade, né? A grande maioria das vezes, quando você pega qualquer tipo de doença, né? Seu corpo reage pra se defender dela. Nesse processo de se defender, muitas vezes, eles dão os famosos sintomas que todo mundo sabe, né? Que é a febre alta, no caso da dengue, a dor de cabeça, dor nas articulações, dor muscular muito intensa, prostração, a pessoa fica meio prostrada e dura ali poucos dias, depois vai embora na grande maioria das pessoas. Mas existe uma proporção pequena de pessoas que tem uma manifestação sistêmica grave, atingindo todos os órgãos, né? E muitos desses pacientes têm hemorragias, né? E chegam a óbito, né? Por uma reação, lembrando até aquela sepsemia, né? Infecção generalizada por causa da dengue, né? Mas o que chama muita atenção é, no caso, as hemorragias. Daí o nome que ficou, né? De dengue hemorrágica, né? E essas hemorragias são manifestadas, né? Porque o sinal que o paciente vê e que o médico quando vai examinar são as manchas pelo corpo vermelho, né? As petequias, né? Que existe até uma prova que chama prova do laço, é um termo médico, mas só pra vocês entenderem que é como se você estimulasse pra ver se aquela pessoa tem algum problema de coagulação, apenas colocando, chama do laço por isso, né? Que antigamente se colocava um laço, mas fazendo um garrateamento e você vê manchinhas surgindo por causa desse processo, né? E qual o grande problema disso? Sangramento. Inclusive, sangramento cerebral pode causar. Então, saiba que dengue, de um modo geral, é uma doença que não costuma ser muito grave, mas a gente tem que vacinar, ficar atento, sinais de alerta, porque quando dá forma grave, a mortalidade é altíssima se não tiver um atendimento médico adequado, tá bom? E a doença é que a maioria das medidas que a gente faz, mesmo na forma hemorrágica grave, são medidas que a gente chama suportiva, que é dar o suporte enquanto o corpo da pessoa reage àquele processo todo e vai melhorando. Então, é sempre complicado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.